Esse é Pikmin. Dentro dele, você só vai encontrar três coisas. Morango, framboesa e maçã. É, isso mesmo. É só morango, framboesa e maçã. Nada mais que isso. Nada. Nada mesmo. Gente, é só morango, framboesa e maçã. E ó, é de coração. Pikmin é fruta, só fruta. Nada mais que fruta. Pikmin, 100% natural, 0% blá blá blá. E ó, é de coração.